E moradores do bairro Tancredo Neves, aqui em Cuiabá, reclamam das bocas de lobo entupidas há meses, que levam os dejetos para dentro das casas. O Luiz Vieira foi lá conferir essa situação que também é muito lamentável. Os moradores aqui do bairro Tancredo Neves, em Cuiabá, estão convivendo com o problema há mais de dois meses e reclamar as autoridades públicas até o momento não adiantou. Olha só, as bocas de lobo do bairro estão entupidas nessa situação aqui, como você vê nas imagens do cinegrafista Valdair Moraes. E com essa situação, com esse entupimento, o esgoto volta para dentro das casas, nos ralos dos banheiros e isso provoca uma situação aí completamente complicada aos moradores que têm que conviver com esse mau cheiro aqui na rua e também dentro de casa. Fica entrando, subindo água pelo ralo do banheiro dentro da residência da gente, com mau cheiro. A gente dá descarga, não desce a água, aí fica insuportável a situação e o mau cheiro muito horrível. E eu ligo, ligo para a CAB, já tem mais de 30 dias que eu estou ligando para a CAB, eles só falam que vai para aguardar, aguardar. Mas até quando que a gente vai ficar aguardando? Não é eles que estão passando por essa situação, quem está enfrentando é eu e os outros moradores aqui do bairro. E eu pago muito caro a taxa de rede de esgoto, então eu mereço esse serviço da CAB. Os moradores ainda pagam aí o serviço em dia e não tem esse retorno à altura, não tem o serviço de qualidade aqui no bairro. Além de tudo, você vê aí, o bairro não tem asfalto, já é um bairro de mais de 33 anos e que os moradores esperam esse serviço há bastante tempo. Deu no começo do bairro, a gente tem problema aqui. Em Tópia, a casa da minha mãe já entupiu lá. Nós todo mundo aqui tem problema com essa rede de esgoto, entendeu? Quando chove, a água para nesse pedaço aqui, não tem como a gente passar, entendeu? Cheio de buraco. Está fácil de fazer esse pedacinho aqui, é só esse pedaço aqui, ó. Três ruas só para fazer o asfalto. Segundo os moradores, o bairro já recebeu, a prefeitura já recebeu recursos do governo federal para trazer aí o asfalto e outros serviços essenciais, mas até agora nada foi feito. Nossa rua, cheia de água, chove, a gente não pode sair dentro de casa, né? Nossos filhos ficam doentes porque juntam o mosquito da dengue, aí eles falam que a gente tem que fazer limpeza, tem que fazer isso. Até o caminhão de lixo é difícil, né? Passar, você deixa lixo, eles pegam pela metade. Aí como que você não vai ficar doente? Fica aí mais esse apelo. Certamente a culpa aqui não é dos moradores. Precisa realmente que alguém faça alguma coisa para resolver essa situação dos moradores aqui do bairro Tancredo Neves que já convivem com diversos problemas e até hoje se sentem aí abandonados pelo poder público.